Você que está acompanhando o nosso programa Conectados na TV, olha Marcelo, o prefeito criou uma ordem que não poderia estar mais andando cavalos nas ruas, na cidade, mas infelizmente se encontra ali, está ali, mostra ali, Leandro, aquele cavalo comendo capim, uma paz, tranquilo, aí fica essa pergunta para você telespectador, o prefeito não tinha criado uma ordem, mas ainda continua, cadê as fiscalizações para coibir esses animais ficarem andando na rua, atrapalhando o trânsito aqui em Alenquer, está aí ó, de boa comendo capim para você telespectador, atrapalhando você do trânsito aqui em Alenquer, o meio ambiente fica bem próximo daqui, fica nem uns 500 metros, mas infelizmente se encontra desses animais que vem aí todos os dias atrapalhando o trânsito, não somente aqui nessa rua, mas com certeza em todas as ruas de nossa cidade, cadê as nossas autoridades para tomarem uma providência, para notificar o dono desses animais, para com certeza pagar uma multa, para eles aprenderem a nunca mais soltar os seus animais aí, Alessandro Costa para o programa Conectados na TV. Alessandro Costa